Bom dia! Estamos começando o Informe e Pó. Começaremos falando do tempo. O dia hoje está muito bonito e propício para alegria e diversão. E é por isso que nós vamos falar com a nossa repórter Angélica Praga, que está no bairro Céu Azul, acompanhando algumas crianças que estão se divertindo nessa época de pandemia. É com você, Angélica! Bom dia, Nilza! Bom dia para todos que nos assistem! Hoje eu vim aqui no bairro Céu Azul para entrevistar um grupo de crianças que nós estamos tentando descobrir o que eles estão fazendo na quarentena. Claro que nesse momento de pandemia a gente tem que ter todos os cuidados, por isso estamos mantendo o distanciamento social e também estou com o uso das máscaras. Como eles estão no quintal da casa deles, não precisaram utilizar as máscaras, ok? E, crianças, bom dia! Tudo bem com vocês? Bom dia! Como vocês estão nessa quarentena? Como vocês têm passado os dias? Têm brincado muito? Fala pra gente! Bom, aqui na nossa casa, nossa mãe resolveu ajudar a gente a fazer algumas brincadeiras. Aqui, por exemplo, é um quadrado mágico. Eu e minhas irmãs fizemos com um copinho de café mesmo e a gente pintou o fundo. Agora, ganha competição quem conseguir alinhar as cores primeiro. Vamos lá, gente! Eu vou ganhar! Eu que vou! Eu que vou! Eu nem sei jogar direito! Gente, nesse jogo a gente tem que colocar todas as cores alinhadas com essas aqui de cima. Vamos ver quem vai ganhar. Eu estou quase ganhando! Eu vou ganhar! Está quase ganhando! Estou quase ganhando! Eu já ganhei! Você já ganhou? Ganhei, gente! Ganhei! Ganhei amarelo, amarelo, laranja, laranja e azul! Nossa, que legal! Muito bem! E esses dias quando chovem, como vocês fazem? Vimos que na quarentena de uns dias já choveram, já esteve nublado. O que vocês fazem? A gente brinca em casa com as argolas. Muito bom! Vocês podem mostrar pra gente? Sim! Então, as crianças ligaram comigo e disseram que nos dias chuvosos elas têm outras brincadeiras pra brincarem dentro de casa mesmo. Na varanda, sem se molhar. Vamos ver como é? Eu! 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 Eu ia ter feia! Eu sou antinústica! Me explica uma coisa. Eu tô vendo que o líquido está colorido. Como vocês fizeram isso? A mamãe ensinou pra gente colocar papel colorido nas garrafas. Aí a gente picou uns papéis e colocou. Olha, gente, que criatividade. Muito bem. Do que mais vocês gostam de brincar? De dominó. De vega-pega. De pique-esconde, de pique-esconde também eu brinco. É, nós vimos que elas se divertem bastante. Então nós vamos encerrar por aqui. Vocês querem deixar os recados da professora, dos coleguinhas? Beijo, beijo professora! Tchau, gente! Tchau, gente! Que saudade! Muito bem, Nilce. É com você aí nos estúdios. Tchau, gente! Tchau! Muito bem. Nessa época de pandemia, adultos e crianças devem se divertir e se alegrarem. Dentro e fora da casa de vocês, tenham bons pensamentos. Cuidem de vocês, cuidem dos outros. E tenham boas atitudes. Fica por aqui o nosso informe de hoje. Aguardando para a próxima oportunidade. E aí, gente? Esse foi o nosso informe de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam em nosso canal. Ativem o sininho de notificação. Dê um like em nosso vídeo. Porque essa é a nossa escola em movimento por vocês! Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Tem muito que eu botar lá, gente. Escolhi umas crianças muito terríveis. Porque essa é a nossa escola em movimento por vocês. Gravaram? Ativem o sininho. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ou então eu posso falar daqui. Esse foi o nosso informe de hoje. Ah, não fala nada! Não vai dar beidinho. Não. Eu vou falar se inscreva no canal. Ai, meu Deus! Não. Se inscreva no canal. É por vocês. É por você ou é por vocês?